boa noite gurizada eu sou fabinho seja bem vindo ao canal de noite e canal de games e blogs e análise também então se você não é inscrito aqui no canal se inscreva já pra não perder nenhum vídeo e já deixa o like zão Bacana aí nos vídeos para fortalecer o canal E compartilhe com os amigos também Então vamos lá, no vídeo anterior Vocês ficaram conhecendo o início aí desse game O prólogo, o primeiro round Então agora vamos para o segundo, pendurado por um fio Então vamos lá, vamos iniciar essa missão Opa, agora dá para escolher qual Rider aí que a gente vai usar Bom, eu comecei com o Harak Deixa eu ver, essa aqui está bloqueada Alicia Hans Likius Likius Dion E Constantin Bom, eu vou com... Deixa eu dar uma olhada, cara Eu vou com Constantin Não vou pular a cutscene Vamos deixar ela para a gente dar mais uma conferida melhor no game Ah, então entendi, aquele personagem que estava de vermelho, ele foi capturado Vamos resgatá-lo Vamos resgatá-lo Não, nós iremos sair daqui por viajar o transporte que ele levou Nós podemos ir através da caixa de 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 caixa Para acabar mesmo Mas o resto é muito choço Vamos lá, ou vamos perder o transporte Eu vou sair daqui depois disso Meu negócio não pode esperar mais Tudo bem, vamos lá Chegando então ao local Olha só que legal, cara Olha o visual dele é muito... Ele me faz lembrar do Apocalipse Dos antigos lá, dos primeiros X-Men Vamos lá então Esse já era Oi Cara, eu... Nossa, estou com 60 de vida só Não sei como é que enche a vida Ah, ele é bem pesadão Interagir quadrado... Não, droga, droga, droga Sejam bem buscas Credit, não sejam bem Não sei como é que em uma raça de caixa de caixaBilh recalcada Certo, eu tô enlhecendo mais lá em cima Eu acho que tô quase morrendo, cara Música Estes desafiosos foram desativando o caixa de caixa de caixa de caixa de caixa ele demora um pouco pra onde cadê cara cadê a cara você tá esquivando filho da mãe cadê o cara atirando lá embaixo o cara esquivando mas vai 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 se esconda caramba esconda eu a puta merda sai 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 vai droga não teve jeito certo a gente volta lá atrás daí eu achei ele bem lento cara o que seria melhor um um personagem como a 12 né como a escopeta tá de perto esse já era vamos lá vamos lá a trilha sonora aqui muito boa cara tá aqui ó opa a a a a armadeira demora um pouco para começar a girar e vamos lá vamos lá e corra até a plataforma acho que deu o tempo a nossa a nossa nave é super rápida cara tá ali então nosso companheiro acho que agora vai vai dar certo resgato é o game tipo eu senti o seguinte é eu acho que é é bacana até jogar sozinho mas se você jogar com os amigos aí é muito melhor muito melhor o jogo muito bacana bem bem divertido visual bacana jogabilidade boa com personagens aí bem distintos entre si né com um design bem legal cada um com sua habilidade diferente foi ver agora esse game pode ser abaixado pode ser abaixado pode ser baixado né aí com o prólogo aberto aí o resto você vai comprando opa ferveu agora o que não gostei isso aqui ó demora um pouco de dano jogadora dele começar a disparar ela esquenta o e aí e aí fazer filo aqui Opa, dá um dono nisso Ah, meu querido Já era Ih, não caiu bem esse meu querido, né Ficou péssimo, cara Esqueça do que eu disse Certo O que será que é isso aqui? Ah, posso pedir ajuda Certo Abra caminho até a sala de máquinas Vamos ver onde fica Essa sala de máquinas Ah, deve ser pra cá, né Eles estão vindo daqui Pronto Tem que ser pra cá Ele não corre mais, ele é pesado mesmo Não, não é pra cá também Filho da mãe Vamos, vamos, vamos Certo Aquela hora já está quase indo pro saco Ah, está demorando, né Certo Beleza Vamos lá destruir de vez Essa nave Pronto Pronto Aonde é o início? Aqui vai outro, cabrón Meu Deus Meu Deus Fogo, velho O elevador está aqui O elevador está aqui Caramba Caramba Complicado, cara Se estiver Jogando com amigos É bem mais fácil Tipo, o personagem é legal Assim, mas eu não gostei Do estilo dele Sobrecarrega o transformador De Aleph Vamos lá Ele não é muito rápido Ele é bem lerdo Ele é bem pesado, né Cara, pelo jeito Olha só o tamanho Vamos pra pancada, então Ah, cara Nossa senhora Pegou, já era Sargento Lopes Nossa Sim, daí vem dois por vez Daí, né Que beleza, né Aí é pra cabada Cara, você não é nada Pronto Desgraciato Você já era Esse personagem aqui Ele é pesadão Ele não corre Mais rápido Do que isso Vamos lá Vamos destruir aqui Beleza Tem mais um Que profundo Eu estou jogando A versão aqui Do Playstation 4 Certo, será que Acho que não Acho que não, cara Errou Dessa vez Morra Vai, 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 vai Pronto Ah, cara Você tem uma habilidade especial Acho que agora Deu Bem tenta, cara A missão A onda É até lá em cima Vamos lá Vamos lá Não sei se vai dar tempo Tem aqueles grandalhões Ali que Que é osso Os caras são brutal Ai, vai, vai Droga Cara, por onde que é Eu estou indo Ah, vai, vai Ali Minha nossa, cara O jogo é bem complicado Não, tipo Um pouco difícil Para você jogar sozinho Mas com os amigos Deve ser muito da hora Visual bacana A jogabilidade é boa Personagens legais É bacana É bacana o jogo Dos mesmos produtores Do Castlevania Lords of Shadow É interessante o game Pelo menos Pelo menos eu gostei Na minha opinião Do it now Everyone else Step back Acho que cada missão Da campanha Você vai É que Bom, é Dá para escolher os personagens Antes, né Então De boa Cabe a você Se adaptar O personagem Saber qual Vai caber O teu estilo Eu praticamente gosto De personagens Mais rápidos Esse que eu joguei Ali O Constantino Acho que é o nome dele Não curti muito Nem o pesadão Olha Proposão Da Personagem Olha lá Escapou Saiu da prisão Estilo Wolverine Preciso de um drink Ah, peladão Cara Olha só É a pose Ah, então O Haric É o comandante Do grupo Salvamos você Para que se una Salvamos você Para que se una A nós Onde está o latrine A música Me All riled up É o peladão É o peladão Para Xbox One Um PC É um game bacana Achei legal O visual dele É muito bem Trabalhado Visual bonito O único defeito É que você tem que Comprar aqui Os episódios Da campanha Ele é bem No estilo De Destiny Para você jogar Com os amigos Inclusive fazendo Fazendo as missões Em grupo Bem legal Os personagens Também gostei Bastante Do visual Deles Então é isso aí Galera Ficando por aqui Com esse vídeo Tudo bom Para vocês Não esqueça De deixar o like E se inscrever Aqui no canal Até a próxima Fui